Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Alia Libra e Iniciatura Koglu atraíram recentemente muita atenção como uma das estrelas brilhantes das séries de TV turcas. A dupla, que conta com muitos seguidores, sobretudo desde o dia em que contra-acenaram juntos na série televisiva Imanet, está frequentemente na agenda do mundo das revistas pela harmonia no ecrã. No entanto, as recentes alegações sobre os dois foram além de uma mera colaboração profissional e também alimentaram rumores sobre as suas vidas pessoais. A alegação de que Alia Libra indesigna alguém para separar-se Latur Koglu do seu namorado causou um grande impacto na agenda da revista. Alia Libra e Iniciatura Koglu tornaram-se dois atores conhecidos por um vasto público com a série televisiva Imanet. A dupla, que recebeu muitos elogios pelas personagens que interpretaram na série, chamou a atenção pelas suas prestações de sucesso. O público adorou a harmonia da dupla no concerto e com o passar do tempo as plataformas de redes sociais começaram a falar sobre esta harmonia. Principalmente a sinceridade da dupla no ecrã queria que os seus fãs a levassem na vida real. No entanto, as alegações de romance que surgiram durante este período não se limitaram apenas aos fãs da série, a imprensa sensacionalista também analisou esta relação. De acordo com as denúncias do mundo das revistas, Alia Libra e Iniciatura tomou algumas medidas para terminar a sua relação com a sua amante Latur Koglu. Estas alegações receberam ampla cobertura, especialmente nas plataformas de redes sociais e na imprensa sensacionalista. Os rumores de que Alia Libra em interveio na relação de Latur Koglu e trouxe uma terceira pessoa para o processo causaram grande impacto no mundo das revistas. Alega-se que por detrás deste passo está o profundo interesse de Alia Libra em por Latur Koglu e o seu desejo de o separar da sua namorada. As alegações de que Alia Libra estava a fazer planos para que Silatur Koglu rompesse com o namorado causaram vários comentários no mundo das revistas. De acordo com estas alegações, Alia Libra em contratou um amigo próximo para intervir no atual relacionamento de Silatur Koglu. Alega-se que este amigo foi recrutado para influenciar a namorada de Silatur Koglu e enfraquecer o vínculo entre ambos. Embora a identidade do amigo em questão não tenha sido revelada, afirma-se que Alia Libra em levou este assunto a sério e tomou medidas estratégicas para garantir que Silatur Koglu rompesse com a sua namorada. Silatur Koglu, por outro lado, mantém-se em silêncio face a estas acusações. Silatur Koglu, que sempre deu prioridade à sua relação profissional com Alia Libra em, não fez qualquer declaração sobre os rumores de romance e intervenção. No entanto, este silêncio tem sido interpretado de forma diferente por alguns editores de revistas. Enquanto alguns comentadores sugerem que o silêncio de Silatur Koglu pode ser um sinal de que as alegações são verdadeiras, outros acreditam que o jovem ator quer manter a sua vida privada longe dos holofotes dos media. A posição de Silatur Koglu face a estas acusações é notável. Silatur Koglu, que está a dar passos firmes na sua carreira de atriz, pode preferir ficar calada para não ser prejudicada por rumores sensacionalistas. No entanto, esta atitude é acompanhada com curiosidade pelos seus fãs e pela imprensa. É muito curioso saber se Silatur Koglu se pronunciará sobre este tema nos próximos dias. Estas alegações tiveram também um enorme impacto nos fãs de Alia Libraim. Embora alguns fãs compreendessem o interesse de Alia Libraim em Silatur Koglu, todos argumentaram que tal intervenção não era justa. Os comentários, especialmente nas redes sociais, são divididos entre a base de fãs. Enquanto um grupo acredita que o interesse de Alia Libraim por Turku Koglu é um sentimento natural, outro grupo afirma que tal intervenção é uma falta de respeito pelos limites pessoais. Os adeptos de Alia Libraim continuam a demonstrar o seu apoio ao jogador nas redes sociais durante este período. No entanto, não está excluída a possibilidade de tais declarações prejudicarem a imagem do ator. Os adeptos esperam que Alia Libraim seja mais cuidadoso neste processo e mantenha a sua posição profissional e o foco na sua carreira. Estas acusações entre Alia Libraim e Silatur Koglu atraíram a atenção dos media e dos tabloides. Os editores de revistas e programas de televisão continuam a fazer várias especulações sobre este tema. Em particular, a alegação de que Alia Libraim tentou separar a sua namorada Silatur Koglu recebeu ampla cobertura mediática. A comunicação social mantém constantemente em agenda o surgimento deste tipo de boatos sobre a vida privada da dupla, para além das suas relações profissionais. Esta intensa atenção mediática pressionou ambos os jogadores. Estas alegações sobre as suas vidas pessoais, especialmente ofuscadas pelo sucesso no programa, podem também afetar a carreira da dupla. No entanto, não há sinais de que este interesse do mundo dos media vá diminuir tão cedo. Porque ambos os jogadores têm uma grande base de fãs e tais afirmações mantém constantemente a atenção dos media. Os possíveis efeitos de tais alegações na carreira de Alia Libraim são também discutidos. Alia Libraim, que chama a atenção como ator de sucesso, tornou-se recentemente conhecido por um grande público. No entanto, estes rumores sobre a sua vida pessoal podem ter um impacto negativo na sua carreira. Principalmente as notícias publicadas nos tabloides podem ter um grande impacto na imagem dos jogadores. Houve comentários de que Alia Libraim deveria concentrar-se na sua carreira neste julgamento e assumir uma postura mais cuidadosa em relação às acusações. Parece que Alia Libraim está a tentar minimizar os efeitos na sua carreira, mantendo a sua posição profissional. No entanto, o facto de os meios de comunicação social manterem constantemente tais alegações na agenda pode tornar difícil para Alia Libraim gerir esta situação. Os fãs do jogador argumentam que tais rumores não devem ofuscar o talento de Alia Libraim e continuar a apoiar o jogador. A veracidade destas alegações entre Alia Libraim e o jogador ainda não é clara. O facto de a dupla não se manifestar sobre o assunto faz com que os rumores cresçam ainda mais. No entanto, é normal que este tipo de afirmações surjam com frequência no mundo mediático e a verdade venha ao de cima com o tempo. A forma como Alia Libraim e Sila Turcoglu responderão a estas alegações no futuro é ansiosamente aguardada. Ambos os jogadores estão no auge das suas carreiras. Alia Libraim, que se destacou com os seus novos projetos e acordos de séries de TV, quer continuar o seu sucesso profissional enquanto se concentra na sua carreira. Sila Turcoglu, por outro lado, prefere não dar demasiada credibilidade a tais rumores e mantém-se em silêncio. Embora a dupla se tenha tornado o centro das atenções dos tabuloides, continuou a dar passos firmes nas suas carreiras. Estas acusações entre Alia Libraim e Sila Turcoglu tiveram grande impacto no mundo das revistas e são acompanhadas com curiosidade pelos fãs dos dois atores. Os rumores de que Alia Libraim designou alguém para separar a sua namorada Sila Turcoglu tiveram ampla repercussão, especialmente nas plataformas de redes sociais. No entanto, a exatidão destas afirmações ainda não é clara e as declarações de ambos os intervenientes sobre o assunto são aguardadas com expectativa. Tchau.